Nesse toquinho descarado, mexer cira bom assim Mexa papai, vai Nesse toquinho descarado, mexer cira bom assim Mexa, vai Nesse toquinho descarado, mexer cira bom assim Mexa papai, vai Nesse toquinho descarado, mexer cira bom assim Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Mexe pra mim, vai Mexe esse irabão, mexe esse irabão, mexe esse irabé Mexe esse irabão, mexe esse irabão, mexe esse irabão Chama, perigarinha, mercenário das teclas Vem mãe, mexe esse irabão pra papita, ué Vem assim, nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Mexe pra mim, vai Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Vem no quadradinho de 8, vem Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Vinhão da lisca, faz essa cobra subir, vai Nesse toquinho descarado, mexa esse irabão assim Mexa esse irabão, mexa esse irabão Mexa esse irabão Mexa esse irabão, mexa esse irabão Mexa esse irabão Vinhão da lisca, faz essa cobra subir, vai Papi, tu, 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 o pai das laranjas Era bão